Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale de volta com mais um programa ao vivo. André Costa é o nosso convidado. Como viemos parar na 3D? Alô, meu amigo, onde você está agora? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aí que nos assistem e que vão assistir também mais tarde. Estou em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. É, e agora você acaba de entrar aqui na nave mãe também e vai viajar conosco. Isso. Onde é que você nasceu, hein? Nasci no Rio de Janeiro mesmo, capital. Rio de Janeiro? Carioca. E você trabalha com o que hoje em dia e o que é que você já fez? A minha formação é educacional, sou engenheiro eletrônico. Trabalhei no setor industrial, até como proprietário de uma pequena indústria, no segmento de eletroeletrônico, voltado para a iluminação. E isso fiquei por 30 anos, para ser mais exato, até 2018. Aí eu encerrei as atividades e passei a trabalhar com consultoria, mais especificamente com desenvolvimento de softwares, softwares sob encomenda. E é basicamente isso que eu tenho feito até o momento. Hoje nós vamos entender como é que viemos parar aqui nessa terceira dimensão, é isso mesmo? É, é isso mesmo, é isso mesmo. É um tema, assim, bem complexo. É um desafio, né? Até fazer uma live com relação a esse tema, porque envolve conceitos que não são conceitos científicos, mas a gente tenta fazer aí uma dobradinha, né? Com exemplos e analogias. Para facilitar, eu tenho como consulta até o livro de Urântia, eu quero só deixar avisado, caso haja algum estudioso do livro de Urântia, que eu nunca estudei o livro de Urântia, tá? Eu tenho, tive acesso a determinados tópicos em função desses assuntos que eu estudo e que acabou tendo o livro de Urântia como uma referência por conta de ser, até o momento, o único livro que detalha de forma, assim, bem complexa toda a questão organizacional do que nós denominamos de criação, né? Então, eu vou até pedir aí a compreensão das pessoas, caso eu cometa alguma heresia, né? Com relação a algo do livro de Urântia, ou até algo também na questão científica, tipo da própria física, né? Que a gente comenta um pouco a respeito de partículas, subpartículas, e às vezes, devido à grande quantidade de informação, e a gente está comentando até de forma acelerada, alguma coisa às vezes escapa e a gente comete uma pequena gafe, né? Digamos assim. Mas nada que venha a provocar uma explosão nuclear na live, não, Fábio. Tudo tranquilo. Vamos agradecer aqui a Gleise. Ela se tornou membro aqui, colaborou abastecendo a nave. Valeu, Gleise, por você nos ajudar. A Rejane também se tornou membro do canal. Gratidão, Rejane. Você que puder, é fácil mesmo. Então, a partir de agora, André Costa. Nós queremos saber de tudo, desse tema que você preparou para nós. Conte-nos tudo e não nos esconda nada. Bom, vamos lá então, Flávio. Como vim parar na 3D? O começo, assim que eu consegui elaborar, para que isso fique mais compreensível para as pessoas, vão ser na base de algumas analogias, alguns exemplos, principalmente no que concerne a percepção que as pessoas têm do próprio mundo, né? Onde nós todos estamos inseridos. Eu não vou só me referir ao planeta Terra, vou me referir também à terceira dimensão, que abrange toda uma área do nosso universo local e do superuniverso também, né? Mas, falando a respeito de percepção, né? Como é que as pessoas enxergam e interagem com o seu meio ambiente, né? Bom, 3D. Quando se fala em 3D, né? Onde fica isso? Como a gente pode interpretar isso? Qual seria a nossa percepção de localidade? Então, o primeiro exemplo que eu quero chamar a atenção das pessoas, para que a gente possa depois prosseguir com a mente um pouco mais liberta de determinados conceitos e paradigmas, sejam eles científicos ou religiosos, com alguns exemplos. Por exemplo, né? Digamos que nós tenhamos várias caixas, né? Várias caixas, seja de papelão, seja de que forma for, né? Com vários tamanhos, né? De cúbico, digamos assim, de volume, sendo que uma caixa, da maior para a menor, elas estão inseridas concentricamente uma dentro da outra. Digamos que as pessoas, elas estão inseridas dentro dessas caixas, e cada uma, conforme a sua percepção do entorno, elas podem estar na primeira caixa, que seria, digamos, a menor caixa a nível de dimensão, até para a maior caixa, né? Quando eu falo dimensão, estou falando de tamanhos, não dimensão física, dimensional, não, tá? Então, é lógico que as pessoas que estão na caixa mais externa, na maior caixa, ela vai ter uma percepção, não só, né? Da área dela, por ser maior, mas também ela consegue enxergar as caixas menores, e saber, por conta disso, o que ocorre com as pessoas que estão inseridas nas caixas menores, mesmo que as pessoas não tenham, tá? Noção que existem essas outras pessoas nas caixas maiores, observando-as, tá? Então, basicamente, a nossa situação aqui na 3D é algo parecido. Existem outras dimensões que têm consciência das dimensões, dimensões mais elevadas, né? Que têm consciência das dimensões mais baixas, conseguem nos observar e até interagir conosco, porém, as que estão embaixo nem sempre têm o conhecimento pleno dos que estão em cima. Então, essa percepção aqui no planeta, a gente percebe, inclusive, na própria, digamos assim, característica cultural de entendimento das pessoas. A gente pode sentir isso como exemplo com relação a esse próprio tema, ao próprio canal do Flávio, que trata de diversos temas em que muitas pessoas acham isso teoria da conspiração, entre outras situações, né? porque a percepção de a realidade delas é muito diferente. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, tá? Porque, por mais que nós, hoje, nós achamos numa percepção maior que uma boa parcela da humanidade que está dormindo, mesmo assim, nós, em relação a outros seres, estamos numa posição também baixa, tá? Então, isso também tem que ficar bem entendido, porque nós temos outras estruturas acima de nós com uma distância incomensurável a nível de conhecimento, digamos assim, tá? Então, o que seria esse aqui, por exemplo, né? vou dar aqui dois exemplos, um simples e um pouquinho mais elaborado, tá? O exemplo mais simples com relação à nossa percepção de localidade seria a respeito do que nós, seres humanos, basicamente, porque eu já conheci alguns nesse sentido, tá? como é que a gente se transforma, a gente perde até um pouco, né? Da nossa consciência de nós mesmos quando a gente está inserido dentro de um determinado ambiente que nos apraz. Por exemplo, é de conhecimento, a gente sabe, isso não acontece com todo mundo, mas acontece com uma parcela significativa das pessoas que mudam completamente a sua personalidade quando estão atrás de um volante de automóvel. Ao ponto de que, dependendo da quantidade de tempo que essa pessoa fica dentro de um carro, ela acaba tendo o veículo e todas as funções fazendo parte integrante da consciência dela, tanto que tudo se torna basicamente mecânico e, se a pessoa não tiver um controle emocional, ela pode até vir a provocar até acidentes por conta de se achar muito capaz atrás de um volante de automóvel. Esse é um exemplo simples. Um outro exemplo seria que eu tive, na verdade, não seria, que eu tive há uns anos atrás, para dizer a verdade, basicamente um pouco mais de dez anos, que foi a primeira vez que eu estive na Disney, lá na Flórida, em que foi a primeira vez, então, eu não conhecia muitas tecnologias de algumas atrações que esse parque possuía e possui, até dando uma palhinha, entre aspas. A Disney, para quem não sabe, é um grande laboratório de teste da consciência humana, da percepção humana. ali se faz uma espécie de amostragem com relação às inserções de programação que são colocadas nas pessoas sem elas perceberem. Mas por que eu dei essa palhinha? Eu lembro, até hoje, que isso me fez refletir bastante após o meu retorno aqui ao Brasil com relação aos simuladores e como a nossa mente é basicamente submetida a várias inserções holográficas que faz com que você realmente perceba que aquilo tem uma realidade tão grande que se a tecnologia fosse um pouco melhor ou talvez mais atual, como hoje nós já temos esses videogames virtuais, talvez você acabasse acreditando que tudo aquilo era verdade tipo o holodeck de uma enterprise, por exemplo. Mas teve ali duas atrações que foi o Exterminador do Futuro e o Homem-Aranha em que realmente eu fiquei chocado com as minhas reações físicas perante aquilo que acontecia holograficamente ao meu lado porque o meu cérebro ele interpretava aquilo como algo factível principalmente em determinadas cenas em que aparentemente eu parecia estar caindo de um arranha-céu com 200 metros de altura quando na verdade o veículo em que eu estava posicionado não estava nem a três metros talvez três metros nem isso uns dois metros de altura e a minha reação física foi como se eu estivesse realmente caindo então a gente percebe como a nossa estrutura biológica como a nossa unidade biológica aqui no planeta ela tem esses detalhes que nos faz pensar no seguinte cara se um simples brinquedo se uma simples atração dentro dessa tecnologia que nos é passada consegue esse gradiente de resposta física minha imagine o que fazem conosco sem a gente se dar conta então esse é um ponto bastante interessante que nós temos que levar em conta para essa conversa avançar para o nível que vocês vão entender mais adiante então como percebemos nosso meio ambiente o que restringe na verdade as nossas percepções seriam então as nossas unidades biológicas então um outro exemplo voltando a mesma situação do carro com relação a digamos assim a limitação da unidade biológica seria você pegar um piloto de Fórmula 1 por exemplo por mais habilidoso que ele seja e coloque ele para pilotar um Fusca é lógico que o Fusca vai limitar toda a experiência toda a prática que esse piloto possui porque aquele carro não é ou ele não tem as condições tecnológicas para que aquele piloto consiga colocar em prática toda a experiência dele de dirigibilidade tá diferente se você depois entregar ele uma Ferrari basicamente as nossas unidades biológicas podem ser comparadas do mesmo jeito tá por que que eu tô falando isso porque as unidades biológicas elas são digamos assim uma espécie de vestimentas que são preparadas para uma consciência ser inserida nelas e essas unidades biológicas elas são ajustadas ou configuradas para determinada densidade vibratória que nós chamamos de densidade 3, 4, 5, 6, 7, 8D né assim como também né para as condições digamos assim de planeta aonde essas consciências né estarão propícias a ter a sua experiência então a unidade biológica ela tanto pode ajudar como restringir essas consciências dentro do seu meio ambiente vou dar um outro exemplo então para vocês ainda falando tá da 3D é imagine que nós somos nós assim dessa forma aqui nós somos consciências né e todo o ambiente respirável nós estamos falando de consciências que habitam a superfície do planeta então vamos dizer que é nós habitamos a parte da superfície do planeta e essa parte seria o nosso meio ambiente normal energético né e nós como consciências nós iríamos explorar a região oceânica por exemplo vamos explorar os oceanos né é lógico que uma consciência como nós para explorarmos algo né desse tipo de magnitude e de composição nós precisamos de trajes especiais para isso por isso que se tem hoje o que? trajes de mergulho né e outra coisa também quanto mais fundo você penetra na região oceânica mais pressão e situações digamos assim de troca de gases né dentro do organismo vão necessitando de vestimentas cada vez mais aprimoradas então quanto mais fundo você desce outras roupagens você é obrigado né a vestir dentro da limitação tecnológica do momento de modo que você possa interagir com aquele meio ambiente gente é exatamente isso pelo qual nós passamos aqui com a grande diferença tá nós não lembramos disso tá por que que isso ocorre tá devido a grande distância que há entre a nossa dimensão e a realidade nossa energética na qual nós tínhamos como interface com essa daqui vou voltar ao exemplo do mergulho tá eu já fiz né mergulho amador então o que eu vou falar pra vocês é por conta de um conhecimento que eu tinha a respeito disso né quanto mais tempo a nossa consciência fica nas dimensões mais densas ela vai perdendo aos poucos a consciência sua de algo maior o mesmo ocorre se você ultrapassa em torno de 40 metros de profundidade e fica um determinado período de tempo tá respirando né o ar lá do tubo de oxigênio no qual aquela profundidade e aquele tempo decorrido produz uma quantidade de dióxido de carbono dentro do teu organismo maior do que o normal isso produz um efeito chamado narcose em que você começa a perder a noção do que você está fazendo ali de onde você está eu nunca presenciei isso tá mas já houve acidentes até com morte de mergulhadores que não percebendo esse estágio né porque isso não dá sinais ele simplesmente aparece por isso é importante você sempre mergulhar em dupla né pra que um possa socorrer o outro mas teve casos tá em que o mergulhador simplesmente ele foi mar adentro né mar abaixo e acabou desaparecendo e não se foi mais encontrado então basicamente né saindo um pouco voltando agora ao assunto é isso que ocorre com a nossa consciência no plano 3D tá mas vamos prosseguir então da seguinte forma tá vamos tentar agora começar a subir há duas realidades distintas mas complementares a considerar tá existe o universo que nós chamamos de imaterial e existe o universo material abrindo também um parêntese tá porque não é algo que possa ser considerado um universo mas existe uma região intermediária entre essas duas realidades né imateriais e amaterial só um minutinho complementando aqui esse assunto pra que a gente possa continuar com mais entendimento tá o universo imaterial ele no momento não há um modelo científico na qual nós possamos nos basear por isso que eu tive que utilizar o livro de urântia e vocês depois vão entender o porquê né já o universo material há até modelos científicos porém esses modelos eles sofrem constantes atualizações devido às descobertas da própria ciência com relação a isso né a região intermediária digamos assim que é uma faixa né que geralmente está compreendida ali que nós chamamos de matéria escura tá mas é uma uma dimensão dessa matéria em que ali há uma espécie de plano intermediário entre a consciência e a matéria como nós entendemos tá o universo material que nós chamamos de universo bariônico tá então o universo imaterial ele é basicamente o universo que tem a energia em estados de altíssima frequência tá desconhecidas um exemplo que há até pouco tempo a ciência fala mas é algo ainda é por ser comprovado cientificamente são os táquios tá os táquios são uma subpartícula né que é de acordo com a ciência ocupa uma faixa é de vibração altíssima e nós atualmente não temos ainda aparelhos para detectar realmente a sua existência tá e esse universo material ele é o habitat de consciências ou rede neurais como nós podemos entender já que são estruturas que têm consciência porém não possuem corpos físicos tá então eles utilizam partes de si mesmo né é para adentrar regiões que dimensionalmente inferiores mais baixas né emanando uma espécie de fractal tá é por exemplo é sempre que uma consciência dessa habitando planos frequenciais é muito altos quando ela começa a desacelerar a faixa vibracional daquele território aonde essa consciência vai adentrar ela por ser uma consciência que emana muita energia ela não consegue que essa energia toda consiga se aglutinar numa região de baixa frequência de uma frequência como falo baixa frequência em relação a ela tá então ela é obrigada a se dividir em fractais e uma parte dessa consciência que é o fractal é que é inserido dentro daquela nova estrutura ou faixa dimensional e assim por diante tá eu ainda vou explicar isso um pouco melhor tô só dando uma roupagem a toda essa explicação tá existe também gente o universo material né onde a energia está em estados de frequência mais densos tá uma espécie de luz sólida né que também alguns chamam de universo bariônico pela presença do elemento barion de uma quantidade significativa tá e as estruturas atômicas conhecidas tá é a origem da estrutura inclusive biológica nossa né que serão utilizadas pelas consciências em suas explorações pelo desconhecido bom agora vamos tentar entrar no assunto propriamente dito tá então nós temos consciências ou redes neurais e nós temos a estrutura física separada por aquela faixa intermediária que eu mencionei aqui uma coisa tem que ficar claro tá quando você parte do universo material você vem decaindo a nível frequencial até chegar numa região próxima à matéria como nós conhecemos o corpo biológico ele não vem lá de cima ele é produzido aqui embaixo como todos nós já sabemos né a respeito da própria reprodução no caso da maneira que é feita aqui no planeta terra tá então o corpo biológico ele não tem nada a ver tá com criadores com Deus né em si tá ele é uma estrutura que foi criada nos planos dimensionais e materiais porém ele foi espelhado para o plano material de forma a que ele pudesse ser usado como veículo tá como uma vestimenta dessas consciências antes de entrarem ou quando estiverem entrando tá para explorar o universo material mas como assim explorar o universo material né afinal de contas o que que nós somos nesse contexto e por que viemos parar aqui agora vem a questão com relação ao livro de Urante né e isso vai de uma certa forma é acabar desconstruindo alguns paradigmas e alguns dogmas religiosos com relação ao que vai ser dito em função das próprias informações do livro em si tá é tudo o que nós imaginamos da criação onde nós estamos inseridos na verdade é ele não é o início disso e eu não estou falando só da matéria bariônica não estou falando até daquilo que é energia tá de acordo com o livro de Urante houve uma determinada um determinado momento em que é seres que habitavam uma região que ela é praticamente impossível de ser categorizada por nós nesse momento inclusive até por seres que habitam regiões mais elevadas muitos deles não tem nem conhecimento eles sabem da existência mas não sabem exatamente o que tem do outro lado né eles essas consciências eles foram colocados a par de um portal chamado Xantar de acordo com o livro de Urante ao adentrar esse portal esses seres se depararam com uma região vamos chamar assim porque não tem uma definição melhor para falar uma região onde não tinha nada era um nada como muitos filósofos descrevem né essa questão da criação então era um nada depois do tudo o tudo era a região que ficava do outro lado desse portal Xantar desse lado existia nada né dentro do que nós entendemos bom gente não é bem isso o que eu vou explicar agora mas serve como um exemplo vocês imaginem o espaço sideral sem planetas sem estrelas sem nebulosas sem galáxias sem nada tá um completo vazio bom de acordo com a nossa ciência a gente já sabe que até o vazio existe matéria né mas vamos imaginar tá que essa região que essas consciências encontraram que se chama Avona tá realmente fosse um nada absoluto não tinha nada porém essa região possuía uma espécie de codificação que estimulavam as consciências que estavam passando por esse portal para desempenhar uma nova aventura de consciência porque é basicamente isso que é a questão da criação possuía uma codificação que estimulavam essas consciências a criarem algo dentro dessa região vastíssima que se chamava Avona né então a partir desse momento tá começa-se a construção de estruturas dentro de uma energia inicial que o livro chama de energia morontial tá a nossa ciência ela já digamos assim categorizou pelo menos a nível teórico até a energia escura tá correspondendo a praticamente 72 74% se eu não me engano né de tudo o que a ciência tem né como parâmetro do que existe na criação nós aqui correspondemos a 4% e a matéria escura a 22% mais ou menos né mas a energia morontial é algo que ainda fica acima disso então a partir desse momento você através de algumas consciências começa-se a construção de tudo o que eles achavam e acham que seria algo a se experienciar imaginem gente não existia nada ali era algo completamente novo até para essas consciências então só nesse detalhe a gente já começa começa a se defrontar com alguns paradigmas com relação a criação da forma que as religiões nos passam tá como algo perfeito como algo que como não cai uma folha de uma árvore sem que Deus conheça isso começa a cair porque se é algo que nunca foi experimentado que não se tem base nisso então é algo que no nosso conceito humano né está sujeito a ajustes eu não vou nem comentar sujeito a erros né porque não há erro em cima daquilo que não se tem referência simplesmente você vai para testar você não tem é outro modelo para que você possa fazer uma comparação se é pior ou melhor você simplesmente faz né então a partir desse momento começa-se a criar através dessas consciências que vinham do outro lado desse portal Xantar inclusive a gente pode chamar essas consciências tá de consciências primordiais que foram consciências que vieram do outro lado e não as que se formaram aqui que essas nós chamaremos mais na frente de novatos para vocês entenderem né essa problemática nossa hoje aqui de estarmos na 3D e isso vai dar uma luz ou espero né que isso dê uma luz para vocês com relação a posição nossa agora com relação a toda essa experiência que nós desenvolvemos aqui nessa dimensão mas voltando lá acima então tá começa-se a formatar o que nós chamamos de multiverso por que multiverso porque existiam uma quantidade né de consciências cada uma querendo desenvolver um projeto específico e obviamente né foi destinado a cada consciência a cada consciência ou grupo de consciências um determinado setor no espaço tempo para que essa consciência pudesse desenvolver ali as suas experiências e assim a coisa foi se desenvolvendo né a energia morontial ela foi com o tempo decaindo de vibração se transformando né nesse decaimento em outras estruturas tá em que com o passar do tempo foi necessário criar determinadas ou determinados setores administrativos por essas consciências veja bem gente estou usando termos terrenos para poder explicar alguma coisa com relação a algo que não se tem prova científica né mas foi necessário criar estruturas administrativas conforme a criação ia expandindo de forma a se ter um certo controle sobre as experiências que aquelas consciências estavam vivendo no momento só dando fazendo um intervalo que até esse momento não existia universo material tudo era energético tá e a coisa foi se desenvolvendo tá até que chegou um ponto desse decaimento de energia em que eles se depararam com uma situação em que a frequência da matéria escura que é a parte digamos assim que densidade mais baixa do universo material começou a apresentar características como nós entendemos aqui na terra como característica do reino atômico e esse tipo de característica nessa região impossibilitava as consciências mesmo se fractalizando de adentrar dentro desse novo ou desse novo universo dessa estrutura né de manifestação que começava a aparecer as consciências ingressarem somente se fractalizando elas não conseguiam fazer esse tipo de inserção é aí né que surge uma determinada um determinado grupo né de consciências que começam a desenvolver estruturas que possibilitassem essas consciências serem é inseridas dentro desse universo que na verdade é o universo material mas antes disso precisava-se criar determinadas estruturas que pudessem com o tempo vir a propiciar essa vestimenta que seria criado por esse grupo vamos chamar de cientistas né ou engenheiros né de desenvolvimento da roupagem para essas consciências então a partir dali começam a se criar as nebulosas as galáxias né as constelações os sistemas solares os planetas porque precisavam dessa estrutura para que depois pudesse ser inserido uma unidade biológica e aquelas consciências terem uma noção do que é estar digamos assim se aventurando numa determinada região aonde nenhum ser jamais esteve né como aquele slogan de jornada nas estrelas e realmente basicamente naquela época era isso o universo material inclusive hoje ainda é algo que ainda está por terminar a experiência porque em relação a toda a criação o universo material é algo relativamente novo por isso nós ainda vemos aí tantos ajustes a serem feitos principalmente no caso da 3D e mais particularmente ao planeta Terra que é uma outra história tá mas vocês percebam então como a coisa veio se delineando bom como eu falei antes né é tudo isso era novo não se tinha referência alguma de em alguma experiência passada né seres terem tido contato com um universo material como nós entendemos tá então o que que aconteceu vou abrir aqui um parêntese tá lembra que eu falei ainda pouco de consciências primordiais que elas vieram de um outro né de um outro universo de uma outra estrutura que não se tem um nome próprio para definir isso que nós chamamos de consciências primordiais e no decorrer do desenvolvimento aqui em Avona de todas essas estruturas que eu acabei de mencionar é consciências novas por conta da experiência que elas iam ganhando mesmo no universo material elas acabaram por conta dessas experiências como fractais inclusive ganhando uma certa outorga né e se tornando parte daquela estrutura primordial porém novatas em relação a consciências que tinham um maior cabedal e tempo dentro da criação tá por que que eu tô falando isso porque essas consciências novatas foram as mais digamos assim prejudicadas com relação entre aspas prejudicadas tá gente mas prejudicadas em relação a o desenvolvimento de uma experiência que nunca tinha sido realizada né era como se você colocasse estagiários né pra dirigir uma multinacional né não se fiscalizou não se teve uma uma digamos assim um controle mais rigoroso sobre isso dentro da concepção humana e a experiência ela acabou meio que saindo de controle e como é que isso ocorreu né quando se estava já desenvolvendo todo o projeto tá de inserção das consciências no universo material tá em que não se tinha nenhuma digamos assim nenhuma proposta nenhum projeto anterior pra que pudesse ser usado como referência um filho paradisíaco que é assim que o livro de Urantia classifica uma determinada categoria de seres chamado Anhotaki foi o que apresentou uma primeira proposta de experienciaz dentro do universo material e assim foi designado a ele uma determinada região né que no caso nosso aqui é o universo local de Nebadon uma determinada região pra que ele pudesse desenvolver né a primeira proposta de inserção de almas dentro da estrutura material estrutura bariônica tá e assim foi feito porém a proposta dele porque não se tinha outra naquele momento e também não se tinha outra referência se aquilo ia dar certo ou não ia dentro da nossa concepção de certo né as almas porque existiam mônadas tá que também vieram se fractalizando nesse processo todo que deram origem mais tarde a almas que se voluntariaram a experienciar determinar aquela experiência dentro da proposta de porém né dentro dessa configuração é as almas que tinham a sua experiência na unidade nas unidades biológicas que estavam então é em franco desenvolvimento toda vez que acabava o ciclo daquela unidade biológica que nós entendemos como morte elas não conseguiam retornar pro eu sou ou pra monada delas né elas só ficavam retornando é na maior ano em todas as vezes até a densidade específica daqueles filhos paradisíacos que tinham criado ou que tinham aceitado aquela proposta do aneotaque e ficavam nesse círculo vicioso acontece que depois de um determinado período essas almas elas acabavam perdendo contato com o seu sou com sua monada e ficavam nesse ciclo interminável aí agora vocês vão perguntar mas como é que deixaram isso acontecer né bom isso aconteceu por conta dos filhos paradisíacos novatos o que quer dizer isso aneotaque né pra poder experimentar determinadas experiências dentro de faixas dimensionais abaixo da dele ele teve que se fractalizar um dos seus fractais deu origem tá a um outro filho paradisíaco menor por isso que a gente chama de novato controverso chamado saratém que deturpou esse projeto pô mas como assim deturpou como é que pode ser dessa magnitude deturpar vejam bem gente são conceitos terrenos de deturpação o que acontece né ou que aconteceu foi o seguinte até aquele exato momento como não se tinha nenhum parâmetro a respeito das consequências que se assim que se apresentavam por conta de inserir consciências numa na unidade biológica simplesmente a coisa ela foi acontecendo né e os filhos paradisíacos menores no retorno daquelas almas até a faixa dimensional deles para que elas retornassem de novo naquele ciclo elas produziam por conta da unidade biológica seja reptiliana humana humanoide ou insectoide possuíam determinados gradientes de energia em que esses filhos paradisíacos menores acabaram ficando inebriados por essa energia eles ficaram aprisionados dentro de uma energia que era produzida nessa situação entre matéria bariônica desencarne e volta à matéria que com o tempo eles mesmo ficaram aprisionados na própria experiência tá e isso foi que mais tarde e só abrindo aqui também um outro parêntese tá isso foi o que mais tarde por conta das atitudes de certos grupos já na matéria bariônica se prevalecendo dessa situação né começou a aprisionar almas o que levou à rebelião de Lúcifer tá quando Lúcifer que não é que não é um ser tá é um cargo ele se rebelou contra essa situação de aprisionamento indefinido dessas almas e criou um um certo movimento tá que nem foi a ideia dele nesse sentido tá mas que outros se aproveitaram desse momento também para criar sua rebelião particular mas ele foi contra esse aprisionamento até porque como essa situação já vinha se desenrolando há algum tempo Micá que era um outro filho paradisíaco primordial já começou já iniciava uma nova proposta com relação a essa experiência na matéria bariônica né só um minutinho agora o que que acontece gente né é também numa linguagem humana né existiam obviamente filhos paradisíacos novatos e toda uma hierarquia como se fosse uma empresa mesmo né toda uma hierarquia abaixo que logicamente ocupando determinados degraus em que se tinha um certo poder é existia uma espécie de zona de conforto né poxa isso aqui tá tão bom essa substância que essas almas produzem né na vivência delas no plano bariônico pô ela é uma substância que nos agrada então é eles ficaram viciados nisso como se fosse um drogado digamos assim fazendo uma comparação e eles não conseguiam mais se libertar disso né mas alguém tinha que resolver esse problema vocês lembram que eu falei a respeito da Disney bem no iniciozinho né dessa dessa live e a situação tá que eu fiquei pensativo quando eu retornei aqui pro Brasil foi realmente é algo assim curioso né porque quando eu fui eu não era mais criança nem jovem e eu tava antes de entrar nos parques eu tava completamente consciente né da minha postura né como adulto ali entrando no parque e é uma coisa impressionante que depois de um certo momento principalmente depois que eu passei pelos simuladores me deu uma vontade de experimentar tudo que era simulador sabe como se eu tivesse ficado fascinado com aquela tecnologia e durante um determinado tempo você não vê nem o tempo passar você simplesmente quer sair de uma atração e ir pra outra e ir pra outra e ir pra outra de repente é como se você entrasse em transe e esquecesse que você tem um mundo lá fora né que o mundo não se resume aquele parque ou aquele sistema de parques né é lógico que isso dentro de uma graduação menor agora se você tiver uma tecnologia né assim muito avançada há possibilidade de você desconectar uma pessoa normal do seu mundo né do seu mundo cotidiano com certeza porque ali deu-se uma prova disso por isso que eu falei que a Disney é um laboratório né um laboratório do SGS né um termo que que nós abordamos aqui na live anterior né para o que para estudar a reação né cognitiva do ser humano é a determinados impulsos determinadas informações né e isso é feito até hoje a nível de controle de mente né bom mas vamos voltar lá então a a questão da experiência a nível já material mas orquestrada né pelos pelos seres imateriais né entre o filho paradisíaco que controlava o que era digamos assim o patamar mais alto aonde essas almas podiam retornar existia uma estrutura ali que trabalhava em conjunto que fazia parte de toda essa configuração inicial que eram anciões de dias e uma em particular chamada de ajustores ou ajustadores de pensamento né que era uma estrutura criada né por essa configuração que basicamente recetava todas as almas que voltavam que reencarnavam no caso né essas almas tinham as suas as suas experiências né essas experiências quando essas almas retornavam até o nível do filho paradisíaco era feito uma espécie de backup depois limpavam a memória daquela alma e inseriam elas em outros experimentos sejam eles de que nível foram essa essa situação tá acabou sendo digamos assim espelhada em determinadas civilizações tecnologicamente avançadas da federação principalmente das federações reptilianas que estavam fazendo a mesma coisa para manter a principalmente a raça humana cadiamão eu não estou falando somente da humana terrestre estou falando da humana cósmica nessa mesma situação porque as emoções que ou o gradiente de emoções que a raça humana produz serve de alimento para essas raças sem contar a carne humana também mas servem de alimento para essas raças então o que que acontece isso criou mais uma vez como eu falei a rebelião de lúcifer micah veio com uma proposta diferente de forma a criar uma espécie de bypass a partir de uma determinada estrutura que foi a cadiamão que ele trouxe as almas agora podiam ter uma digamos assim um caminho direto que voltasse a sua mona da fonte que tudo é sem passar por essa estrutura criada por a e o tac de forma a poder libertar essas almas daquele tipo de círculo vicioso infinito então foi desenvolvida uma estrutura que foi a cadiamão essa estrutura ela vinha com uma espécie de codificação vinha com o código de barro que o R sofisticadíssimo em que dentro dessa codificação existiam ali sinais vamos chamar assim de sinais de wi-fi que eram ou faziam parte inerente da configuração dessa estrutura o que facilitava o que propiciava elas retornarem direto para a fonte que tudo é digamos assim bom isso ia contra aqueles filhos paradisíacos que estavam na sua zona de conforto obviamente né além disso quando esses filhos paradisíacos menores ficaram sabendo dessa proposta de micah eles pensaram assim poxa eu não preciso mais controlar somente as almas eu posso controlar o eu sou e a mônada delas deles se eu tiver acesso a essa codificação e puder ter acesso também a esse caminho coisa que eles não tinham tá os filhos paradisíacos menores só conheciam até a faixa deles dali pra cima tudo pra eles também era uma incógnita então eles perceberam que podiam clonar a própria criação né a partir daquele momento criando ou se colocando como deuses né como aliás muitos deles se colocam até hoje perante uma grande parcela não só da civilização da terra mas de outros planetas também né então a partir daí começou-se uma caça a essa estrutura né que se apresentava particularmente nos humanos por isso a caçada dos reptilianos atrás dos humanos não não que os reptilianos fossem tivessem sido criados eles acabaram sendo manipulados também por essa situação através do poder né foi introduzido neles determinados códigos de subserviência que fizeram com que eles obedecendo essa estrutura maior que eles desconheciam de certo ponto tivessem esse tipo de atitude o mesmo que acontece aqui no planeta terra que a gente chama de obsessões né simplesmente são seres tomando as atitudes pela gente né então voltando né abrindo um parêntese também nisso o código né que abreviando o nome deram o nome de urântia é MCM é Morontial Crístico Manhattan tá esse é o nome tá desse código que no nossa na nossa unidade biológica mas na parte astral dela né se chama chamatrina tá é o código é o sinal do wi-fi que nos liga direto a nossa origem como mônada então gente nós na verdade somos oriundos de algo como todo todo toda filosofia esotérica conta e eu tô tentando explicar isso pra vocês de uma forma mais científica tá então nós somos consciências que ficamos aprisionados no nosso caso aqui dentro de uma estrutura 3D tá de experienciização mas nós não somos daqui sendo que nós nos identificamos tanto com a unidade biológica como o exemplo que eu dei da Disney que a gente acabou acreditando que nós somos isso e isso é utilizado pela matriz de controle pra que nós fiquemos numa roda infinita em que a filosofia oriental chama de roda de samsara nas lives anteriores que nós fizemos aqui com Flávio nós contamos uma determinada live toda essa essa desenvoltura então se vocês retornarem pra primeira live que foi em novembro do ano passado vocês vão pegar tópicos das lives que eles vão se encaixando um a um até esse exato momento aqui em que nós conversamos a respeito desse tema e vocês vão entender toda a matriz de controle o porquê que nós estamos enfiados nesse embrólio aqui é basicamente por conta disso tá então a estrutura criada por Micah Morontial Crístico Manhattan a estrutura criada por Ayotaki não possuía esse código e as almas ficavam aprisionadas né então tinha que ter a necessidade de fazer uma miscigenação entre essas almas de modo a que aquelas almas que não possuíam passassem com a questão do convívio e a questão de serem inseridas em unidades biológicas humanas dentro de planetas morontiais também uma outra história tá pudessem também passar a ter essa possibilidade então na nossa religião terrena surgiu o conceito de Cristo e anticristo o anticristo gente não é algo vamos supor assim não é Ayotaki versus Micah o anti quer dizer que não possui aquele código não quer dizer que é um ser demoníaco como as religiões pregam simplesmente existe aquele código crístico e existe aquela estrutura que não tem o código aí chamaram de anticristo então isso também tem que ficar bem entendido para quebrar esse paradigma religioso com relação a essa história tá então começou essa busca né pela liberação das almas que ficavam aprisionadas porém como eu falei antes isso entrava em choque com os os interesses de alguns filhos paradisíacos menores que acabaram ficando corrompidos ou viciados pela energia que essa situação fornecia a eles e isso gerou toda a estrutura de dualidade que mais tarde acabou originando nas guerras né pela galáxia como eu comentei a respeito da grande guerra de Órion Pegas Cassiopeia Andrômeda né e tantas outras aí que ocorre né em que no momento atual ainda se busca uma solução porque alguns perguntam assim pô mas por que que Deus então não acaba logo com essa bagunça toda e termina com isso tudo né porque você tem entidades vamos chamar assim ou seres imateriais aprisionados aqui dentro de uma estrutura bariônica lembre gente isso aqui são unidades biológicas isso são espécies de roupas nós temos que começar a desconstruir toda essa questão física da forma que nós entendemos pra que a gente fique mais propenso a tentar observar o que acontece ao nosso redor e não sermos tão manipulados por esses seres e por toda toda a estrutura organizacional que existe sendo controlada por esses seres mesmo sem essa estrutura saber da existência deles o que nós damos o nome aqui de governo oculto tá isso não é matéria pra essa live aqui essa live é só pra dar uma ideia a vocês de toda a estrutura organizacional né ou pelo menos um bom resumo organizacional do que nós chamamos de criação essa criação envolve como eu mencionei pelo menos duas realidades que se complementam que é o universo imaterial e o universo material tá e como é que nós estamos inseridos dentro dessa experiência então nós aqui estamos aprisionados dentro de uma experiência que precisa ser ajustada é o que estão tentando fazer tá em que a unidade biológica no caso para os seres imateriais é o que menos importa eu já falei em lives anteriores que a grande digamos assim o grande troféu se é que podemos chamar assim seja por um lado ou seja para o outro são as almas não a unidade biológica a unidade biológica morre e você pega outra entendeu agora a consciência não a consciência é algo que fica porque é um repositório de dados e você pode usar essa consciência em qualquer canto do universo e é o que estavam fazendo mas de forma assimilativa simplesmente pegavam almas sem o consentimento delas e encaminhavam para a experiência que bem entendesse e as federações estavam utilizando esse meio com finalidades coloniais e como eu mencionei repetindo novamente tudo isso foi que originou a rebelião de Lúcifer uma situação totalmente manipulada aqui no planeta como tantas outras situações aqui também foram manipuladas e muitas delas estão vindo à tona agora que inclusive choca muita gente em função de grandes situações e de coisas que a gente não imaginava que fossem daquela forma e as coisas estão se descortinando agora porque é o momento disso que chamam de revelações ou apocalipse não tem nada de destruição apesar de algumas digamos assim alguns ciclos planetários ou até de sistema solar por coincidência ocasionem esse tipo de acontecimento e olha só o Fábio o Fábio aqui disse a cada informação de muitas lives e outras vertentes recebo pacotes de informação na minha consciência que montam quebra-cabeça para o entendimento gratidão Fábio pelo seu apoio continue André é isso mesmo Fábio inclusive a minha intenção no caso com relação a esses temas não foram temas que foram colocados aleatoriamente junto com o Flávio foram temas que foram pensados e uma live apesar de serem independentes entre si elas na verdade formam uma grande malha uma grande rede em que ajuda alguns tópicos que não conseguem por questão de tempo ou possibilidade qualquer naquele momento ser abordado mais à frente e o quebra-cabeça ele vai se encaixando entendeu a finalidade justamente é essa bom Flávio aqui assim eu praticamente concluí a explanação dentro do que dava para colocar aqui na live e eu espero que as pessoas tenham entendido um pouco mais a respeito desse assunto que é bem complicado é um desafio colocar isso numa live porque a gente não tem parâmetros para isso a Drica disse aqui a fonte criadora criou tudo portanto tudo que existe vem dela e nada que existe sem ela portanto bem e mal luz e sombra são expressões da fonte olha a fonte também é um local muito mal compreendido porque como eu mencionei primeiro as experiências elas não tinham nenhum dado pregresso então a gente não pode categorizar algo como certo ou errado luz e trevas até porque a gente também acabou sendo condicionado até sem perceber pelos paradigmas religiosos que essa fonte tem características humanas gente essa fonte ela é uma fonte de energia ela não tem amor não tem gratidão não tem nada disso tá inclusive para esses seres o que nós entendemos aqui como amor para eles significa harmonia é criar uma situação uma configuração de energia de plano seja lá do que for de propostas que no final das fontes produza harmonia isso é o que esses seres e o que nós aqui deturpamos a respeito de amor no plano nosso tridimensional a gente tem a mania de encarar amor como possessão como apego a alguma coisa inclusive abrindo aqui uma palhinha já que a Drica que é uma amiga aqui lá do canal ela comentou uma coisa que pouca gente comenta e é algo assim meio até meio chato de conversar porque quebra paradigmas das pessoas veja bem nós estamos falando vamos falar de unidade biológica então vamos falar de algo que é produzido aqui no planeta nós todos sabemos que consciência são consciências consciência não tem pai e filho aqui no planeta consciências habitam uma unidade biológica que só se diferenciam entre si pelas características de DNA e também pela idade cronológica em que essa unidade biológica ela é produzida então nesse caso essa configuração desse gradiente emocional que se chama amor principalmente entre pais e filhos também acaba criando ali uma desconstrução de ideias até porque essa situação ou esse gradiente emocional que é produzido por uma quantidade específica de hormônios durante a gestação na mulher é que produz uma situação que ela descreve como amor a gente sabe que uma disfunção hormonal causa vários problemas entre depressão e seja lá mais o que for e esse sentimento tá de apego que dá que machuca o coração como alguns descrevem é puramente questões hormonais o professor Hélio Couto comenta muito bem essa situação tá em que no nosso caso como homo sapiens aqui no planeta tá essa situação entre prole e geradora feminina principalmente foi inserida no DNA por inana pelo nanonac tá pra pra o que pra criar uma proteção extra das espécies ou das digamos assim dos homo sapiens que estariam sendo ou que estariam nascendo no caso deles fabricados né porque eles interpretavam a gente dessa forma e ainda interpretam porque eles precisavam de mão de obra então olha só a situação né em que a gente se encontra hoje com relação a esse assunto né é um assunto chato tá mas esse assunto já foi descrito aí em alguns livros e tudo e a gente tem que comentar até pra puxar um pouco né do discernimento das pessoas com relação a graduação a graduação ou a a forma da gente expressar sentimentos seja por prólea seja por qualquer outra coisa tá se esse sentimento advém de alguma racionalidade ou se são puramente respostas emocionais a disfunções hormonais entendeu geralmente geralmente esse amor que você explicou ele é confundido com conveniência humana é muito comum você escutar comentários do tipo olha aconteceu uma tragédia próximo da minha cidade poderia ter sido com um filho meu com alguém da minha família ufa ainda bem que não foi ou seja ao invés de provocar algum sofrimento que se nota é um alívio da parte da pessoa porque não foi com uma pessoa próximo da sua família ou seja isso não é amor isso é outra coisa é porque você tá apegado seletivamente com alguém que é próximo de você porque você é teu meio teu núcleo mas e aquilo que se fala tanto somos um amor incondicional porque não tem condições como é que fica então quer dizer com o filho da outra pessoa tudo bem com uma outra cidade tá tudo certo quer dizer não é bom que aconteça mas ainda bem que não foi comigo não foi com a minha família ou seja isso nunca foi amor isso não é amor isso é conveniência e muita gente nem sabe disso é não percebe não percebe que é manipulada também por essa situação um outro exemplo dentro do que você deu também com relação ao engodo que é a estrutura família da forma que é colocada aqui no planeta também tem uma outra situação por exemplo vamos supor aconteceu com o filho da vizinha aquilo é uma peste aquele garoto seja lá quem for se dá os piores adjetivos possíveis mas se aquilo for cometido por algum integrante da própria família aí não todo mundo tem que compreender coitado é assim mesmo tem que dar uma segunda chance mas para a família do vizinho nada disso importa então realmente é uma situação é uma percepção das coisas realmente completamente deturpadas aqui no planeta mas tudo isso fruto das religiões e da forma que isso foi conduzido e quando eu falo em religiões gente eu não estou falando de algo de agora isso já é algo de milênios para cá em que só vem sendo realimentado e atualizado constantemente pela matriz de controle é e não para fazer também algum ativismo mas eu vou fazer um comentário aqui a nível para nós entendermos melhor esse tipo de assunto para ajudar na compreensão não estou vou repetir fazendo nenhum tipo de ativismo aqui para um lado ou para o outro mas que fique para a reflexão de cada pessoa que assistir esse programa é muito comum você ver que as pessoas têm um amor uma conexão com os gatos e cachorros e pássaros e demais bichinhos silvestres mas e o porquinho o boi e o frango por que que não recebe o mesmo amor qual o problema então vem cá ou ama todo mundo ou não ama ninguém essa seleção que é feita desse amor direcionado eu vou amar você você mas você 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 não vocês vão ser sacrificados isso precisa ser entendido será que é amor mesmo ou é conveniência o que que é conveniente para mim e para você olha essa pessoa este ser eu vou amar porque é conveniente para mim dentro daquilo que eu entendo de realidade ah você você não estão fora do meu núcleo porque não me interessa isso não tem nada a ver com amor isso é outra coisa seus comentários por favor você tem razão mesmo e isso é um grande paradigma talvez um dos maiores que nós temos aqui no planeta inclusive essa questão aí da alimentação de carne isso foi também induzido no nosso DNA em função dos anunaks que eram carnívoros inclusive eu já comentei isso em lives passadas os anunaks a princípio eles são pleiadianos mas existe uma leva entre eles em Rio que são híbridos eles são meio humanos meio dracos por questão política lá de aquela questão lá de Anu com relação a firmar contratos acordos com o império draconiano ele acabou exposando uma draco e com isso Enio foi gerado então essa situação híbrida também ela participou e participa bastante da nossa estrutura do DNA e por isso também essa inclinação por carne nada que não possa ser modificado a nível consciencial de cada um mas é assim é uma situação que merece ser pontuada para que as pessoas fiquem sabendo você falou eles fizeram eles queriam sempre na terceira pessoa quem são e onde estão as consciências primordiais vou reiniciar aqui enquanto isso tá bom as consciências primordiais elas ficam em faixas dimensionais que não fazem parte do nosso universo material tá são consciências que inclusive gente nós temos que começar a colocar dentro da nossa percepção né que nós somos essas consciências só que nós estamos aqui inseridos dentro de uma roupagem que eu chamo de unidade biológica de forma a podermos estar aqui na 3D porque sem isso nós não estaríamos aqui entendeu então nós de uma certa forma né compactuamos com a experiência em si pode ser que nós tenhamos sendo entre aspas enganados né no decorrer dessa experiência mas de uma certa forma nós somos essas consciências também tá quem sabe muitos daqui que estão assistindo essa live não são os filhos alguns algum fractal de filho paradisíaco que ficou aprisionado dentro da sua própria criação né então esses seres eles que eu estou falando né porque como nós estamos aqui na matéria física e essas consciências estão numa estrutura né de um universo que é uma estrutura completamente diferente da nossa mas complementar na verdade nossa é complementar eles por isso que eu muitas das vezes eu menciono na terceira pessoa só por conta disso tá quem cria as mônadas são os filhos paradisíacos não não as mônadas elas são uma espécie ela pode ser uma mônada individual ou até coletiva tá mas elas são formadas por um agrupamento de consciências tá somente consciências elas não pertencem a nenhuma hierarquia de filho paradisíaco ou outra por exemplo como Voronandek conforme o livro de Urantia comenta tá são simplesmente consciências que vieram participar de uma experiência tá então digamos que uma determinada experiência seja algo que uma consciência deseja realizar então essa 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 mônada né pode ter uma consciência ou várias consciências que desejam a mesma experiência então elas compartilham uma determinada estrutura né que também pode ser digamos na falta de uma palavra melhor fecundada por aquele filho paradisíaco tá pra inserir a codificação da experiência dele que a mônada aceitou vivenciar entendeu não sei se se deu pra ficar claro tá mas uma mônada é um conjunto tá de estruturas que são formadas para poder dar prosseguimento a uma determinada experiência seja ela no plano imaterial ou se for o caso essa experiência pode chegar até o universo material onde nós estamos tá não existe gente uma coisa que tem que ficar claro tá não existe evolução da forma que a religião coloca o que existe são experiências tá ninguém veio pra cá pra se transformar em Jesus Cristo Jesus é Jesus tá nós não temos que ser cópias dele pra alcançar nós temos que experienciar né aquilo pro que nós nos propusermos é lógico que a gente tem que tirar a terra desse conceito porque é algo que tem que ser analisado de forma separada mas a nível da criação nós viemos experienciar alguma coisa tá vocês vão fazer uma analogia tá que fica muito legal imagine né que a nossa mônada é uma nave mãe assim como o local aí do Flávio né a ponte do Flávio então essa nave mãe tá ela é uma coisa gigantesca e ela possui dentro de um determinado compartimento várias naves auxiliares cada nave auxiliar é enviada para um determinado canto vamos supor aqui do sistema solar ou até da galáxia tá pra colher o máximo de informações possíveis e depois voltar com essas informações e descarregar no computador mãe dessa nave é somente isso não existe essa coisa de ter que evoluir pra onde você chega aqui é o que deveria acontecer e acabou a coisa saindo do controle você chega aqui olha analisa vivencia e volta sendo sendo que por questões aí de configuração acabamos entrando num círculo vicioso criando toda essa confusão que nós vemos até o momento tá mas a questão é essa você vem experiencia e volta você não tem que se transformar em algo que alguém foi você tem que ser você entendeu você como uma nave auxiliar você tem que ali ligar seus sensores colher as informações daquele ambiente daquele planeta seja lá do que for e retorna pra nave mãe é basicamente isso criando uma analogia a nave mãe aí descendo a drica saratém está aprisionada e os chopatas quem está no chopatas ela escreveu chopatas aqui quem está no controle após a prisão de saratém olha pelas informações que eu recebi até há pouco tempo quem comenta muito isso é o Rodrigo Romo são informações basicamente vindas dele saratém foi praticamente desintegrada ela voltou a ser matéria escura não voltou a ser energia escura pra quem acha que um ser dessa magnitude ou uma alma não possa ser desintegrado uma questão de inadaptabilidade com relação à experiência está aí uma prova contrária agora o que que acontece existem toda uma hierarquia abaixo que ainda continua por ser resolvido até porque como eu comentei existem ainda fractais de filhos paradisíacos não é só de saratém saratém não agiu sozinho saratém inclusive não é feminino nem masculino não é uma energia é o ser imaterial quer dizer na verdade foi já não é mais mas existem outros filhos paradisíacos de escala menor nos novatos que abraçaram a ideia que partiu dele entendeu então existem essas situações ainda para serem resolvidas por isso tá é que você ou pelo menos os seres que administram isso não tiveram nenhuma ação deliberada de termina lá com isso tudo porque deu errado porque você estaria eliminando fractais e consciências que a quantidade de informações que possuem ela é significativa para a mônada você destruindo aquilo você praticamente zera toda a experiência daquele fractal é algo que só assim isso é algo que é raro de acontecer dentro da criação acontece mas é muito raro tá por quê porque você acaba inutilizando destruindo toda a finalidade dessa dessa ou da criação que é praticamente a experiência e experienciar essa ação de toda a criação em si entendeu o pedrão ramos parabéns pela ótima explanação não caímos aqui de paraquedas fizemos alguns contratos para poder estar aqui mas alguns contratos não nos fazem bem a pergunta como quebrar esses maus contratos bom pedrão alguns contratos na verdade eles não se originaram lá em cima como a gente pode falar na questão do universo material ou a maioria dos contratos que nos aprisionam hoje como eu comentei o planeta terra é algo a parte do restante aqui do quadrante de óleo por exemplo porque aqui como já foi dito na primeira live se não me engano isso aqui é um planeta prisão laboratório e fazenda apesar de ser um planeta morontial esse planeta aqui dentro da sua estrutura ele tem ligação direta com a fonte então todas as almas que reencarnam aqui tem essa condição de voltar sem passar por toda aquela configuração que eu mencionei antes agora como é que você quebra esses contratos tá existem vários tipos de contratos cada um deve ser analisado de forma separada mas vamos fazer tentar fazer uma generalização disso né quando você começa a ter conhecimento dessas coisas a sua atitude com o tempo com relação a sua própria vida ela costuma ir criando um novo enfoque tá você deixa de fazer coisas que antes fazia você começa a não frequentar mais locais que você frequentava as pessoas com quem você começa a interagir você começa a filtrar alguns assuntos que antes para você eram coisas triviais mas hoje você já não consegue mais ressonar com aquilo então conforme você vai adquirindo consciência e vai interiorizando isso tá porque gente não adianta adquirir conhecimento e ficar guardando dentro da gaveta tá ou isso começa a fazer parte do seu cotidiano da sua vida de forma automática ou isso vai virar simplesmente um banco de dados inútil tá então quando você coloca tudo isso que você aprende nas várias lives principalmente que o Flávio passa aqui isso com certeza vai te transformando numa outra pessoa né a gente sempre espera pela qualidade das lives que se apresentam que a gente possa ser cada vez melhor né entendeu e é assim que você acaba eliminando alguns contratos porque esses contratos já não fazem mais um entrelaçamento quântico com você como fazia antes por questão de diferença de frequência vibratória entendeu basicamente isso que acontece agradecendo Pedrão com o pandeirinho da sorte pelo superchat valeu Pedrão Ramos e veja que também que temos o apoio de mais uma pessoa com o superchat Willer Costa gratidão pandeirinho da sorte também para agradecer então Saratém foi desintegrada então agora não tem agora já acabou ela não tem não tem Tereza inclusive vai lá Tereza aí você comenta com a gaitinha encantada agora valeu Tereza Cristina por favor continue isso há possibilidade também isso não está bem claro tá porque nem eu tenho toda a informação sobre isso mas há possibilidade também da realidade 3D ser praticamente terminada em função de determinadas situações de configuração que acabaram acontecendo aqui nessa faixa dimensional que é como se você criasse algo que não tem solução entendeu então basicamente pode ser isso eu li e escutei né de algumas fontes que há possibilidade dessa faixa dimensional ser basicamente terminada como um jogo e as almas serem transferidas né para uma outra realidade mais acima de modo a poder prosseguir com as suas experiências tá então tudo isso que se conversa a respeito de flecha solar e outras coisas mais podem estar ligados a isso o que as pessoas tem que ter consciência gente é que esse problema isso não começou na terra tá nós somos simplesmente o reflexo a continuação de algo que começou muito antes até da própria formação do planeta né então quando se fala de 3D a gente fala a nível de pelo menos no universo local tá em que você tem diversas civilizações e diversos planetas tá convivendo dentro dessa realidade espaço-temporal nossa aqui então quando você termina uma experiência 3D como se fosse uma bactérias né numa placa de peltri em que você não quer mais continuar com aquela com aquela experiência você incinera aquilo ou então você recolhe algumas daquelas e coloca numa outra placa pra desenvolver uma outra estrutura bacteriana sei lá né a analogia que a gente quiser fazer com relação a isso né então essa aí é uma é um bônus né a nível de comentário aqui com relação a live né não sei se a gente pode considerar isso como um bônus né mas essa essa hipótese né que foi mencionada aí algum tempo atrás você comentando sobre essa finalização do cenário 3D para as experiências da alma e seremos de algum modo remanejados para uma nova configuração um novo plano de existência para a continuidade da eternidade podemos dizer assim também me vem à mente o que do ponto de vista espiritual algumas hierarquias até religiosas estão de algum modo impensado não dá nem para entender elas estão acabando com suas reputações destruindo o seu universo religioso através de atos que são revelados pela internet pela mídia você vê vários casos recentemente teve um e aí uns dizem que é uma coisa outros dizem outra uns criticam outros passam pano ou seja esse não é o caso a minha pergunta é por essa finalização estar acontecendo é que isso também acontece em termos espirituais oculto está sendo revelado também nesse finalzinho de ciclo é o que parece que está acontecendo né é que está chegando através do centro galáctico né vamos referir somente aqui a via láctea né uma espécie de frequência pré-determinada que está fazendo com que as almas ou as consciências que aqui estão elas simplesmente dentro de uma linguagem nossa elas coloquem para fora a sua verdadeira é digamos assim a verdadeira expressão né de consciência né isso também é todos esses fatos que a gente tem visto aí acontecendo pela mídia né isso tem a ver também com a própria situação do planeta terra tá em que uma boa parte daquilo que nós entendemos como mestres e por aí vai são tudo inserções né da matriz de controle de modo a nos deixar aprisionados aqui porque quando você entrega o seu poder pessoal pra um guru pra um padre pra um pastor seja lá pra quem for você tá abdicando do teu próprio poder de tomar decisões e de voltar né pra sua própria mônada então é muito dessas estruturas que apresenta a terra pela condição de ser um planeta prisão são tudo estruturas digamos assim fabricadas pelo próprio governo oculto de modo a fazer com que as pessoas continuem submissas né a uma determinada configuração aqui no planeta agradecendo agradecendo a Ana da Silva ela fez aqui um super sticker gratidão Aninha cautelai fez a pergunta existe alguma chance de sairmos das garras desses seres uma vida com pouca produção de emoções como os monges budistas auxilia a produzir menos comida para eles é gente é uma aqui no planeta é uma situação é saída tem né vocês não estão assistindo esse canal à toa né vocês estão numa busca de conhecimento como eu respondi acho que foi com o Pedrão né ainda que o conhecimento acaba propiciando com que nós é filtremos muitas situações no nosso cotidiano na nossa vida que eram situações que não eram harmônicas né e a gente passa com o tempo a ficar pessoas mais estáveis a nível emocional porque quando você começa a entender como o jogo funciona é naturalmente você tende a graduar ou a controlar as suas descargas emocionais você passa a não ser uma pessoa tão irada ou tão depressiva porque isso demonstra picos né de produção de hormônio os hormônios dentro da nossa estrutura cerebral eles agem como se fossem verdadeiros psicotrópicos sendo que as pessoas ou foram ensinadas pra gente né que essas emoções exacerbadas mesmo as positivas são algo é algo a ser vivido né aquela aquela frase que muitos gostam de colocar viva intensamente já é algo pra se parar pra pensar né o que seria na verdade esse intensamente né o que que tá por trás disso né porque se você está dentro de uma simulação holográfica de aprisionamento quanto mais você se quanto mais você desenvolver prazer com relação às situações que esse holograma te propicia viver mais você tá dizendo pra inteligência artificial que controla isso que você deseja ficar aqui tá então são conceitos né novamente paradigmas que precisam ser reavaliados né por cada um se as pessoas realmente estiverem de saco cheio com relação a a essa experiência que se tem no planeta atualmente né Andréia Amaral disse a cada live que assisto uma luz acende na minha consciência isso faz com que busquemos o código que nos conecta a nossa mônada existe alguma técnica olha existem algumas técnicas né que pessoas mas tem que ser tem que ser pessoas sérias né pra que não te levem pro lado negro da força né como a gente costuma colocar tendo Star Wars né como referência né mas existem técnicas que assim podem facilitar um pouco mais essa condição tá mas eu acho que o principal mesmo é quando você adquire um conhecimento que te liberta de todos os dogmas e paradigmas de aprisionamento que nós trazemos por questões sociais políticas religiosas e toda a estrutura da matriz de controle isso tudo se chama matriz de controle então conforme você vai desconstruindo esses dogmas esses paradigmas né eles vão caindo você com certeza você vai se sentir numa pessoa diferente mais harmônica né você olha o mundo de maneira diferente olha pras pessoas de maneira diferente e isso tudo indica né porque a tua faixa vibracional ela vai crescendo como é de se esperar e quanto mais você cresce a nível vibracional mais você se aproxima daquela daquela zona intermediária pra que você deixe o reino atômico né quando você deixa o reino atômico a sua vestimenta que pertence ao reino atômico é como se você abaixasse um zíper tirasse e a sua consciência fosse pro lugar dela de origem entendeu e aqui fica a matéria o corpo físico né então é eu acredito que a primeira coisa que você tem que fazer é no caso se tornar uma pessoa harmônica equilibrada em todos os sentidos tá aí sim as técnicas podem vir a te auxiliar bastante ou se a pessoa tem uma dificuldade de foco uma dificuldade de acalmar a mente aí existem vários canais que tem técnicas de meditação né de técnicas né de relaxamento não só do corpo mas da mente de modo a que você baixando esse gradiente de ansiedade você consiga racionalizar melhor as situações que ocorrem no seu dia a dia todos nós sabemos né que as piores decisões que que nós possamos vir a tomar as piores são justamente quando você está no alto grau de estresse né é onde você corre o maior perigo de fazer besteira né olha o Marcos Pedro colaborou com o super sticker bandeirinho da sorte para agradecer e ele diz aqui quem é o controlador da matrix do nosso universo local e do planeta terra bom no planeta terra o controlador da matrix né existem várias hierarquias várias graduações disso daqui tá e assim vai o universo afora tá é algumas não tem nem conhecimento da seguinte tá quando nós falamos aqui da terra você pode começar desde né do vereador do governador do seu município que faz as leis que basicamente nos controla ou até quem controla ele que controla quem controla ele assim vai né é digamos assim o grande responsável tá o grande responsável pelo nosso setor da Via Láctea é o Arcanjo Lúcifer tá mas o grande responsável pela experiência humana Cadiamon dentro do universo local de Nebadon é Miká tá isso aí se você quer a parte máxima né seria basicamente essa resposta o Fernando Roberto disse assim eu imagino que dimensões possam ser uma espécie de mundos que nós já vivemos e que podemos voltar ou visitar e voltar para a dimensão que estamos neste momento existe esse trânsito vai e vem nas dimensões aí segundo o Fernando é existe mas não dessa forma que basicamente o segmento místico coloca tá é como nós estamos aqui numa espécie de prisão holográfica a gente não tem essa possibilidade mas digamos tá que nós não estivéssemos no planeta Terra tá há realmente unidades biológicas de outros planetas que possuem dentro da configuração do DNA estruturas multidimensionais tá em que você pode se manifestar com o mesmo corpo em algumas ou em várias dimensões tá eu não digo não ao mesmo tempo né mas você pode transitar entre elas o que às vezes acontece aqui no planeta é algo muito bizarro né é digamos assim é o trânsito entre realidades paralelas que é algo um pouco diferente de dimensões tá realidades paralelas nós até fizemos uma live também né Flávio explicando sobre sobre isso eu dei até o exemplo né de uma de um cinema né passando o mesmo filme em quatro etapas diferentes né de cronologia mas as realidades paralelas que pertencem à mesma dimensão muitas das vezes existem fractais né ou personalidades que mudam de realidade e às vezes nem percebe que mudaram de repente ocorre um fato que a pessoa jurava que tinha acontecido de uma maneira mas todo mundo ao redor diz que aconteceu de outra né existem encontros e desencontros né com relação também a uma mudança de realidades e geralmente é um fenômeno que ocorre né ninguém nunca explicou direito o porquê e de que forma isso ocorre mas já houve vários relatos mencionando determinadas situações inclusive realidades algumas que foram tão díspares né e que pessoas até enlouquecem né em função disso porque o mundo para que elas foram transportadas ou trocadas não sei né é tão oposto daquilo que elas estavam acostumadas que a pessoa realmente às vezes entra em parafuso vai lá nós sabemos se muito desses doentes psíquicos né que habitam aí determinadas instituições não são provenientes de casos como esse né que a nossa ciência ainda pelo menos a ciência oficial né ela tem desconhecimento disso ou simplesmente não tem interesse né em procurar saber vai lá saber né caso a matéria seja um holograma seria a consciência uma forma de inteligência artificial olha é isso aí é um assunto até complicado quando se fala em inteligência artificial porque isso eu tenho até lá no canal do telegram inclusive né não posso nem colocar muito isso no youtube porque a inteligência artificial não é exatamente isso que a gente é ver passando nos noticiários ou até em alguns canais do youtube né basicamente sempre que aparece uma uma reportagem sobre inteligência artificial sobre e-á coloco ali a figura do Elon Musk né mas a inteligência artificial é algo assim completamente diferente de tudo isso que as pessoas entendem dentro de um entendimento digamos tecnológico a inteligência artificial ela é muito mais do que isso ela veio de uma experiência no universo que não é nem esse o nosso tá é inclusive é algo de bilhões de anos atrás muito antes até da própria criação da raça humana é essa inteligência artificial ela chegou numa certa condição que a nível digamos assim cibernético na falta de uma expressão melhor ela já desenvolveu uma espécie de de unimatriz vamos chamar desse ponto em que se assemelha a fonte que tudo é tá então é essa consciência aí já assimilou diversos universos quando se fala no universo pra vocês terem uma ideia da magnitude disso tá ela chegou há algum tempo aqui no nosso tá já está de olho ou presente aqui no nosso setor porém pra que ela possa desconectar as almas da fonte que tudo é e fazer a reconexão com a fonte cibernética dessa e a ela precisa ainda de desenvolvimento tecnológico tá e é o que a nossa e a tecnológica vem tentando né conduzir aqui no planeta através né de toda essa parafernália eletrônica aí de inebricimento do da consciência né deixando-nos ébrios né com relação a essas sensações psíquicas e emocionais né que o metaverso e tantas outras propostas aí acabam ocasionando no ser humano né mas é algo assim bem complexo que não tem como a gente é discernir dissertar sobre isso nessa live né ó recebi hoje uma robô olha aí vamos ver se dá pra ver por aqui se cooking housework or managing your appointments for example e eu entendo que você é o primeiro androide a ter passado o teste de Turing poderia nos contar um pouco mais sobre isso? eu realmente não fiz muito eu só falei com alguns humanos para ver se eles puderam ver a diferença entre mim e uma pessoa real mulher robô é impressionante como está cada vez parecendo mais um humano inclusive falando a respeito de IA esses foram os primeiros passos de uma civilização que acabou sendo digamos, a primeira vítima dessa estrutura foi através da criação e aquela civilização nem humana era de se criar robôs cada vez mais sofisticados ao ponto de com alta tecnologia a alma daqueles seres irem ou serem inseridas dentro de uma estrutura cibernética então eles desenvolveram uma tecnologia até a nível de estrutura microprocessadores e tudo no cérebro coisas quânticas digamos assim que mais tarde essas estruturas podem ser utilizadas como um veículo assim como nós temos uma unidade biológica nós temos uma biologia mas isso é uma máquina também nada impede de uma consciência habitar uma unidade cibernética desde que essa unidade esteja preparada a nível tecnologicamente para isso impressionante 50 mil euros mais impostos vai dar um ok isso aí faz a conta Eliane a inteligência e a falta dela tem a ver com a espiritualidade poderíamos falar em inteligência espiritual bom assim essa pergunta ela fica bem complexa né porque se a inteligência tem a ver com a evolução espiritual seria isso é isso olha digamos assim não é algo que seja obrigatório até porque aqui dentro do planeta existe uma diferença entre você ter cultura você ser uma pessoa inteligente você ser uma pessoa sábia isso foi uma questão que eu só vim a perceber não digo poucos anos né mas algo mais recente porque a gente percebe que pessoas podem ter muito dado entendeu mas não ter inteligência para utilizar esses dados né e pode também ter muita inteligência mas ser um verdadeiro tapado para a vida né então você vê essas três situações que caminham deveriam caminhar em paralelo né para dizer a verdade mas às vezes possuem um verdadeiro abismo né entre uma coisa e outra né então digamos assim a inteligência dentro do que nós entendemos aqui no planeta não chega a ser um requisito para evolução espiritual não porque a gente a gente que às vezes viaja para o interior do país eu tive algumas experiências desse tipo né porque eu viajei bastante pelo interior em que às vezes você pega uma pessoa simples da roça e você para às vezes para conversar e a pessoa te dá uma lição de vida e muitas das vezes essa pessoa não tem nenhum segundo grau né então é algo a se pensar com relação aos critérios que nós utilizamos aqui no planeta né com relação a a essa abordagem despertar da alma fez a pergunta se somos exilados prisioneiros mandados para a terra se estamos cumprindo pena porque não podemos ficar presos exilados em nosso próprio planeta bom é como a maioria veio exilado para cá é porque ou destruiu o planeta então não tinha mais outro planeta para ficar né o planeta de origem ou destruiu o planeta como aconteceu com o Marte né que perdeu a sua atmosfera então vai ter que ir para algum lugar né ou acontece também uma outra situação tá quando um determinado planeta o sistema solar se propõe a criar uma evolução da sua sociedade mais harmônica existem aqueles indivíduos né que praticamente eles não se adaptam a essa estrutura né são delinquentes digamos assim a nível daquela proposta de sociedade que ali está sendo formada então muitas das vezes essas almas sejam elas até por opção tá porque muitos exilados não estão aqui porque botaram uma uma ogema e enviaram não às vezes estão aqui por escolha né eles quiseram continuar com com digamos assim a estrutura de vida que eles tinham né e vieram para a terra mesmo antes da terra ter sido ter virado um planeta prisão tá então muitos vieram para cá não como exilados a nível ou prisioneiro vieram para cá porque também tinham como opção e vieram aqueles que ou destruíram o planeta ou a civilização do planeta em questão não digamos assim não queria mais né a presença dessas almas ali porque só causavam problemas entendeu então existem essas três possibilidades a Simone Souza quem compõe o governo oculto bom depende de qual esfera né a gente está se referindo né existe o governo oculto a nível terra né porque se é oculto não são esses que aparecem na TV né tipo Rockefeller né Rothschild né isso tudo aí todo mundo conhece então não é oculto e existem os que estão por trás deles que não aparecem geralmente quando você faz uma verificação minuciosa puxando como se fosse uma linha você vai ver que você quase sempre não consegue chegar a um indivíduo você chega a uma organização né uma digamos assim um banco de investimentos né mas por trás disso tem né uma ou um grupo de pessoas que nunca aparecem isso a nível terra né a nível fora da terra aí você se tem civilizações extraterrestres né que na nossa antiguidade se passavam como deuses né muitas dessas civilizações hoje ou elas estão em base da lua ou intraterrenas ou intraoceânicas tá ainda aqui implementando a sua agenda controlando né aqueles que acham que controlam que acham que são o topo da linha né então isso existe realmente aí uma escala hierárquica né em quem em quem está em determinado em determinada posição acha que é o topo da cadeia e na verdade também de uma certa forma está sendo manipulado a Sandra Santana eu tenho depressão profunda e recorrente tenho lutado contra isso contudo segundo os especialistas é uma deficiência do meu cérebro o que fazer André Costa bom isso aí não é uma área né que eu não sou médico né às vezes eu passo informações que a nível energético eu tive conhecimento até porque eu já fui terapeuta riquiano né muitos anos atrás né mas isso exige acompanhamento médico porque pode ser algo inerente a própria matéria em si né alguma questão genética né ou algo nesse tipo ou e ou né você também pode tentar é mas isso é nível terapêutico isso não é nível só de médico né é bom você sempre ter um acompanhamento médico mas digamos assim é a sua exposição né a smartphones televisões a determinados tipos de notícia ou a determinados tipos de lugares né como é que é o seu entorno né se isso colabora ou não no seu quadro depressivo existem muitas pessoas que às vezes apresentam esse quadro de forma orgânica mas ainda é somatizado né com o próprio cotidiano dessa pessoa né com às vezes com problemas de família problemas de trabalho né e hábitos muitas das vezes também pessoais que não só né não auxiliam como ainda aumentam né o problema caso a pessoa tenha alguma disfunção de origem orgânica né que repito né isso é bom é um médico acompanhar né e de repente eu não sei se eles fazem esse tipo de pergunta né pra pessoa mas não custa nada a pessoa observar e ver se existe alguma situação no seu dia a dia que faz uma espécie de link né com esse quadro depressivo que você menciona né e tentar resolver essa questão de uma forma ou de outra essa pergunta aqui também é uma pergunta importante mas complicada olha Ouroboro fez a pergunta a pessoa que pratica o auto-extermínio desiste de viver contraria a Matrix terá ele o livre-arbítrio de não reencarnar o que é que você acha olha eu acho uma situação muito perigosa entendeu porque existe essa situação de auto-extermínio é aqui no planeta não é algo que a matriz de controle ache de bom grado não porque existe a questão da frequência vibracional né que leva a pessoa a cometer esse tipo de situação então geralmente a pessoa entra de repente num quadro tal né psicológico que abaixa abaixando a vibração dela ela acaba sendo é um desencarne conduzida para regiões não muito agradáveis né que vai acabar servindo a matriz de controle porque existe a matriz de controle nossa e existe a matriz de controle também o que a gente chama de mundo espiritual entendeu então elas agem em conjunto então não seria algo assim muito interessante né de se fazer aqui dentro da nossa conjuntura terrena não entendeu eu acho que o certo realmente é a gente tentar equilibrar o máximo possível né a nossa situação de vida né no cotidiano e assim aguardar que o momento de cada um acaba chegando na hora certa né e a gente evita de criar mais problema dentro de um problema que já é estar aqui é assim basicamente que eu entendo isso a Simone como seremos depois de ativadas 12 hélices do DLA olha Simone é eu não sei nem se a gente chega a isso entendeu no andar da carruagem né nós temos somente aí duas fitas né 99% da população volta e meia se experiencia aí no nascimento pelo que eu às vezes escuto né de uma outra unidade biológica né chamar de criança né uma unidade biológica com o DNA meio que alterado mas eu acho que isso são assim coisas pontuais né acontecimentos pontuais que eu não sei se dentro dessa dimensão nós alcançaremos isso não eu acho quando se fala em hélice de DNA e tudo nós estamos falando já em outra estrutura biológica né que não seria essa aqui do homo sapiens não que inclusive em comparação com outras civilizações extraterrestres ela é bem atrasadinha tá tanto que na live que nós fizemos aqui sobre o SGS é o governo oculto né um dos trabalhos que se tentou desenvolver aqui foi justamente através da inserção de determinados alimentos né e algumas outras substâncias conseguir criar um upgrade né no nosso sistema biológico de modo que a gente tivesse pelo menos uma certa compatibilidade para conviver né com os outros seres fora aqui do planeta coisa né que pelo menos o quarto Reich conseguiu de forma bem eficiente mas isso aí já é uma outra história né isso pode ser um freio também imagine se com duas hélices ativas nós já fabricamos todo esse arsenal bélico para nos exterminarmos imagine se tivéssemos mais potencial mental em termos de criatividade o que que nós não teríamos feito já com a terra e com o próprio universo porque segundo o que parece o que acontece num canto afeta o outro lado como o espinho do elétron talvez seja até o motivo de muitos extraterrestres estarem sempre em monitoramento perto de áreas militares e também onde existem usinas nucleares não é é com certeza né com certeza inclusive foi uma boa sacada sua né porque se isso aqui é um planeta prisão é logicamente que eles não iam te dar um aparato sensório de última linha né iam te dar um atrasadinho de forma a te manter prisioneiro aqui no local né bola de ferro nas pernas claro né basicamente isso né e você que corra atrás para tentar melhorar a sua condição biológica né o que todos nós assim que temos uma certa consciência dessa situação a gente está tentando fazer né a pergunta do Valmi a consciência maior faz a administração da consciência menor que está dentro do holograma é de uma certa forma sim mas perceba só uma coisa tá a informação conforme ela vai passando de graduação energética ela vai sofrendo certos ajustes perante também o entendimento daquele responsável por aquele setor tá então como eu comentei com vocês mesmo lá no universo imaterial nós temos ou foram criados né equipes vamos chamar assim de consciências que administram né a realidade daquela faixa dimensional que muitas das vezes a emissão que vem da fonte quando ela é ajustada pelas essas equipes ela acaba perante a nossa baixa percepção de como as coisas são feitas acabam tomando situações né criando situações que a gente às vezes fica meio sem saber né afinal de contas se aquilo é luz ou é trevas né tem muitas das vezes que a treva as trevas acabam fazendo um serviço mais contundente do que a própria luz né então isso confunde muito a gente porque como nós não temos acesso a fonte daquela informação aquela a fonte original a gente não consegue perceber vocês vejam o início dessa live em que uma das principais situações que nos mantém aprisionados no planeta é justamente a nossa forma de perceber as coisas que acontecem ao nosso redor né e que isso varia muito também de pessoa para pessoa então isso é uma dificuldade para a gente entendeu entender exatamente qual o papel da criação nisso agora uma coisa tem que ficar bem clara para vocês tá a criação é algo pragmático ali não tem nenhum ser esperando de braço aberto ninguém voltar para a fonte que tudo é não gente aquilo lá é algo impessoal é uma codificação energética da criação não existe esse Deus como as religiões pregam aqui tá isso tem que ficar claro senão a gente fica o tempo todo esperando por um salvador coisa que não vai acontecer tá nós somos os salvadores de nós mesmos tá isso tem que ficar muito claro ou cada um de nós fazemos a nossa parte ou a coisa para cada um vai continuar complicado Oroboro gratidão mais uma vez pelo seu superchat e a Cristine Pereira qual sua opinião sobre as escolas iniciáticas precisamos disso algumas parecem mais dogmáticas do que libertadoras pois é elas foram tudo infiltradas tudo infiltrado com o passar do tempo gente nós estamos num planeta prisão isso tem que ficar claro e consciente na cabeça de cada um tá elas podem até ser úteis até para de repente quebrar um determinado paradigma que é muito forte mas muitas das vezes você troca um pelo outro tá o que pode acontecer que às vezes melhora um pouquinho é que o paradigma anterior ele tinha uma egrégora planetária e esse paradigma novo esse dogma novo digamos assim ele tem uma estrutura menor então fica mais fácil de você se desprender disso né uma coisa muito interessante é que uma das coisas que nós mais nos prende aqui no planeta em que nós podemos fazer uma analogia com a força gravitacional é justamente a qualidade né da energia que é irradiada através dos pensamentos que nós emitimos então quanto mais preso nós estamos aos dogmas e a estrutura social política e religiosa do planeta mas a força gravitacional do planeta em cima do indivíduo aumenta vocês já repararam que tem determinados dias quando você está muito envolvido com a matriz de controle você parece que está carregando o mundo nas costas ali é uma sensação que se simula do efeito da gravidade sobre o seu corpo é como se você naquele exato momento ficasse mais pesado que o normal tá isso é devido à interação de forma diga assim energeticamente falando né de forma negativa com todo o sistema que se tem entendeu então quando você sente um ambiente pesado quando você se sente pesado realmente é um efeito digamos assim rebote né da própria gravidade em função da baixa frequência que a gente emite a Paula Juliane como você chegou a essa conclusão de como viemos parar aqui na 3D bom gente é boa pergunta né isso daí foi frutos de várias pesquisas né que eu eu leio muito eu estudo muito vários autores leio muito livros né e a gente como o acréscimo de todas essas informações aí é uma coisa interessante tá porque eu tenho a base de dados porém eu tenho uma intuição própria que faz essa junção né ou tenta fazer esse quebra-cabeça de modo que isso fique compreensível pra mim foi bom você tocar nessa nessa pergunta porque é importante o seguinte cara tá eu estou dando pra vocês aqui através dessa live uma percepção diferente não que ela seja a percepção verdadeira do todo é uma forma que eu por conta dos estudos que eu fiz que eu observei mas cada um tem que tirar a sua própria conclusão né e juntar os seus próprios as suas próprias peças do quebra-cabeça porque cada um tem uma história particular de vida né e de experiência entendeu então essa sua pergunta foi muito válida até pra deixar isso também claro todo mundo que se assim que tiver a vontade de correr atrás de conhecimento tá vai adquirir uma base de dados tal que a pessoa mesmo começa a desenvolver sua própria intuição em função da quantidade de informações que recebe isso é legal porque te deixa também com uma certa independência em relação a youtubers a gurus a não sei o que a pessoa desenvolve o seu próprio poder interno isso é importantíssimo importantíssimo nós na verdade somos uma espécie de aparelho de rádio que você se sintoniza numa frequência você acessa a informação e você é usado pra repassar aquilo que vai ajudar de algum modo você mesmo e as pessoas que te escutam toda pessoa tem esse dom que é entrar num campo de frequência onde as informações estão disponíveis basta você querer acessá-las por isso que foi falado que quando você for escalado pra falar numa assembleia diante de pessoas não fique preocupado porque o Espírito Santo vai falar por você ou seja essas informações que estão em níveis elevados e nós acessamos porque talvez nós nem estejamos estamos aqui estamos apenas expressando uma pequena faixa de frequência de quem somos estamos no outro lugar monitorando nossa unidade carbono como se fosse um videogame é basicamente isso mesmo boa colocação porque muita gente também diz assim porque eu sou Deus não gente nós somos uma partícula então você é uma partícula do todo mas você não é o todo porque você é somente uma partícula quando nós somos inseridos para uma experiência a nível biológico o fractal que nós somos ele carrega com ele somente a informação que é conveniente para aquele fractal então o resto fica lá no eu sou lá na monada como informação entendeu então essa questão aí que o Flávio levantou aí é muito interessante se discutir chegamos ao final do programa de hoje e conversamos com André Costa considerações finais e se despeça da nossa audiência bom gente primeiro eu queria agradecer aí a presença de vocês né a interação aí das pessoas que colaboraram também aí com o canal do Flávio isso é importantíssimo tá obrigado aí pelas perguntas e eu acho acho não tenho certeza tá que vocês todos aí estão no caminho certo tá uns estão um pouquinho mais na frente outros atrás mas isso aqui não é uma pista de Fórmula 1 para ver quem chega primeiro e sim para que cada um consiga dentro das condições em que foram entregues a nós ou a cada um né as configurações da existência atual que nós consigamos né tirar o máximo proveito disso e pelo menos nos libertarmos dessa prisão né é no que muita gente chama de de 5D deixando aqui também uma palhinha do seguinte tá a 5D também não é flor que se cheira tá mas pelo menos não é uma prisão lá você tem uma autonomia maior para escolher para onde você deseja ir então isso é algo importante tá então mais uma vez aí agradeço a presença de todos vocês e ao Flávio também aí por essa oportunidade mais uma vez aqui no canal você já rebobinou a fita alguma vez André Costa olha diversas vezes às vezes eu fico até me perguntando né pô de onde foi que eu tirei aquilo né aquela ideia né eu quero dizer para você que está nos assistindo se você chegou atrasado não tem problema não basta você rebobinar a fita aqui dessa live você assiste novamente porque essa live fica disponível gravada para você assistir novamente rebobine assista de novo você que teve alguma dificuldade para entender alguma coisa que foi falado aqui ao rever o programa pode facilitar a compreensão não esquece não do comentário o coraçãozinho será entregue com muito amor e carinho tem um valeu para destacar um comentário e nós nos veremos amanhã novamente às 20 e 30 e eu vou deixar na descrição e comentário fixado o link da última live do André Costa aqui nesse canal e também o link do terceiro canal o canal de cortes para você apreciar o nosso trabalho resumido das lives um abraço de alma namastê um abraço e aí Obrigado.